Olá pessoal, bom dia! Eu não sei nem como que eu falo para você, se é bom dia ou se é boa tarde ou se é boa noite, eu não sei a hora que você está me vendo aí, mas eu quero falar na hora de você estar no seu lavajato, esteja no seu lavajato lavando o seu carro é com qualidade, nem todos os produtos que você acha que é um produto de qualidade, você pode ir comprando e usando no seu carro, toma muito cuidado, que tem produto que ele danifica a pintura do seu carro, ele dá atritos na pintura do verniz do seu carro, ele dá contaminação na pintura do seu carro, hoje eu estou aqui para te dar essa dica para você, toma muito cuidado em usar produto no seu carro, lava o seu carro bem cuidado, lava o seu carro com shampoo automotivo e cera com as melhores cera, qual que é as melhores cera? Vonex, Tripé Alta América e Catilaque e Catilaque, são três ceras muito boas em que faz uma diferença no seu carro e você acha que você vai e o seu carro vai ficar ruim? Não, muito, 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 muito bom ela vai ficar, é só você fazer tudo conforme o que está na instrução da lata da cera, certo? A cera Tripé Alta América não insera no sol, não insera com o carro quente, não insera com o carro, é, depois de uma hora a cera, a cera Tripé Alta América não insere com o carro, não inserir com o carro, não insere com o carro, não insere com o carro a cera Tripex, vou te dar uma dica muito boa, pode ser preto e pode ser branco, você acabou de lavar ele, ele está fresquinho, está gelado a lata, você vai passando a cera e vai tirando a cera, fica muito bom Eu quero falar pra você Que a cera da Vonix Ela é boa Você vai passando Também e vai tirando E já a Catilac Você pode deixar 15, 20 minutos Com a cera da Catilac Que fica Uma boa encenada E é Estética Automotiva Junto com você Não esquece de curtir nós E nós estamos aí Fui